A greve da SUFRAMA que completa um mês acelera as demissões do comércio e na indústria. A falta de mercadorias nas lojas reduz as vendas e uma das maiores preocupações é que os remédios que já começam a faltar. As farmácias ainda contam com o estoque que tinham no depósito, mas naquelas que estão sem reserva já faltam medicamentos. Nós dependemos de uma logística que vem de fora e deixamos de ter o produto justamente devido a retenção e a paralisação da SUFRAMA. Nas lojas os produtos também já estão faltando. Nesta, a primeira a esgotar o estoque foi a linha branca. As lavadoras, que representam 30% do faturamento da empresa, estão em falta. A gente tenta oferecer os outros modelos, oferece o tanquinho, oferece outras marcas que a gente ainda tem estoque. A greve da SUFRAMA afeta diretamente o comércio. Com apenas 30% do atendimento pelos fiscais, a mercadoria fica parada. Com isso, os preços já aumentaram 20%. A nossa preocupação é que nós temos produtos perecíveis que estão ficando barrados, nós temos produtos farmacêuticos que estão ficando barrados, alimentos que têm problema de data de validade que estão sendo barrados. Com pouca mercadoria e queda nas vendas, os comerciantes precisam agir para diminuir os prejuízos. Uma das atitudes é demitir funcionários. No comércio, mais de 100 trabalhadores já foram mandados embora. Na indústria, não é diferente. Só este mês já foram 2.600 funcionários demitidos. O setor de eletroeletrônicos foi o que mais demitiu. A demora na liberação dos insumos afeta a produção. Cerca de 1.300 carretas estão retidas com 400 milhões em mercadorias. Paralisa uma linha hoje, daqui a dois dias a empresa consegue liberar, mas tem uma outra linha de uma outra empresa que está parando no dia seguinte. E isso coloca em risco os empregos. A CDLM e o CIEAM entraram na Justiça Federal pedindo a liberação mais rápida desses produtos. Enquanto isso, os prejuízos se multiplicam. Agora, Parintins, o caprichoso fez ontem o último ensaio no Bombódromo. Nem parecia ensaio. Esse ano, o Bomba Azul vai contar os 50 anos de festival nas três noites de apresentações. TV em Tempo. Parintins 2015. Hora de afinar. Passar o som. Arrumar aquela coreografia. Enquanto tudo acontece, Zandonaide está atento ao roteiro. São mais de duas horas em pé e de olho nesse papel. Aqui está o segredo da apresentação. Passam a apresentação. Eles vibram como se já estivesse valendo, mas é a paixão que explica isso. Isso é uma coisa sensacional. É o único que existe aqui. O caprichoso levou os itens e todos os integrantes das apresentações para a arena no ensaio técnico. Nem o Tripa, responsável pela evolução, foi poupado. E é um festival muito especial. Para mim, como Tripa, o caprichoso, completando 50 anos de festival folclórico oficial. E é a história dos 50 anos de festival que será contada nos três dias. Com a beleza dos itens... E a voz de Davi Assayag. É ano para fazer história, ser campeão na edição de número 50. E o Garantido saiu às ruas ontem em Parintins. Foi depois da tradicional Ladainha, em homenagem a São João. É fogueira de São João que ilumina. É tradição que se repete na Baixa do São José, reduto do Garantido. Foi para São João que Lindofo fez a promessa. Que se ficasse recuperado de uma doença, de uma enfermidade, ele ia colocar um boi para brincar. Assim nasceu o boi garantido. Na Ladainha, novas e antigas gerações se encontram. Dona Maria do Carmo, diante da fogueira, agradece. A tradição começou aqui, aqui nasceu, aqui está até hoje. Ela, filha de Lindofo Monte Verde, conduz as orações. Deus disse, onde tem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. É hora de agradecer e pedir pelo tricampeonato. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Por isso, aos poucos o povo chega, aos poucos a alegria toma conta e a festa começa. E aí é a nova geração quem brilha, seja com as tradicionais palminhas ou com o som do tambor. A batucada mirim comanda o ritmo. Os itens evoluem como gente grande e aprendem desde cedo a manter viva a história. A Ladainha une fé e tradição. A festa continua pelas ruas de Parintins. É tradição também o boi sair às ruas e ir parando de casa em casa, visitando cada família. Ele é recebido com emoção. Dona Benedita, aos 87 anos, só dorme depois que o garantido passa. E sempre se emociona. Está muito emocionada? Muito, 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 muito. Porque eu... Cada um espera a sua maneira. Garantido vai estar na ilha, é minha tribo, eu quero levar. As visitas entram pela madrugada. Não dá pra dormir, tem que ficar todo tempo acordado esperando o boi do amor passar, né? Da paixão. Onde o garantido vai, uma multidão vai atrás. Para vê-lo evoluir diante da fogueira. Ou cantar a paixão que se renova a cada ano. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto